Antes de postar aquele vídeo lá barferoso, lá barferento, queria mostrar pra vocês um pouquinho do trabalho das minhas alunas do curso online. Quem foi que disse que curso online você não aprende? Com o meu método, Paula Priscila, você aprende sim. E esse é um pouco do trabalho das minhas alunas que fizeram o curso comigo e já estão totalmente qualificadas pro mercado de trabalho e já iniciaram a trabalhar. Quer começar na profissão de manicure? Clica aqui no link, se inscreve, que já abrimos a nova turma, tá bom pessoal? É isso, beijo meu povo, agora bora assistir aquela unha lá barferenta. Ai é meu povo, gente, pra quem não me conhece, prazer, Paula Priscila, sou professora de manicure e comediante aqui no canal no YouTube. E hoje eu trouxe pra vocês esse reex da minha amiga pau do alugar Kelly Freitas, é isso mesmo gente, Kelly Freitas, vai fazer esse desencravamento. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever no meu canal aqui, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com todo mundo pra várias pessoas conhecerem o trabalho dessa pau do alugar incrível, tá bom pessoal? Compartilha com todo mundo. Vai se inscrever também no canal da podóloga Kelly Freitas, tá bom? Ela é uma podóloga incrível, se inscreve no canal dela, ativa as notificações que ela posta vídeo do jeito que a gente gosta. Cheio de labaféria e de tudo que não presta, é dedo parebento, saindo pus, é unha encravada, é unha com tudo que não presta a bicho. Do jeito que a gente ama assistir, porque a gente gosta de assistir isso. Olha o horário da noite, minha gente, que eu acabei de postar esse vídeo agora pra vocês assistirem. É hora de quê? De dormir, mas de dormir, vocês precisam assistir esses vídeos labaferosos, labaferentos, minha gente. Por quê esse vídeo de labafero? Porque é gostoso, é satisfatório, dá sono. Você dorme melhor, tem uma qualidade de vida melhor. Então, minha gente, é satisfatório. A gente fica babando assistindo esses vídeos. A saliva sai e olha a situação dessa unha, pelo amor do pai. Que situação é essa, minha gente, dessa unha? A cliente tá pedindo socorro. O dedo tá gritando, pedindo pela misericórdia que desencrave logo essa unha, minha gente. Porque vocês podem ver isso. É o que a gente tá vendo. Olha só essa situação, olha só. Chega a tá vermelho na lateral. Olha pra isso, minha gente. Coitado do pé desse ser humano, minha gente. Não é fácil pra ninguém. Não tá fácil pra ninguém. Não tá fácil pra quem tem carro pra botar gasolina. Que gasolina tá mais de sete contos. Imagine pro dedo desse pé, minha gente. Olha só. Minha gente, vai ficar uma bagaceira, viu? Deixa ela tirar. Olha o buraco que vai ficar quando ela tira. É, a unha tá encravada. Tá pela misericórdia. Olha. Misericórdia. Tava até podre. Viz, meu pai. Saiu tão fácil a unha. Tava quase descolada. Ficou podre. Né? Olha a pereba que ficou em cima. Viz, meu pai. Tava quase podre, minha gente. Que bom, né? Que Deus saliu pro ser humano. Tirou a bagaceira. Isso é um fedor triste, minha gente. Isso fede, mãe. Eu sou manicure. Eu sei como essas coisas fedem. É massa, fedorenta, saindo do dedo das clientes. A gente tem que aguentar isso. Por isso que a gente usa máscara. É assim, minha irmã. Chega a tá borbulhando o remédio. Chega a tá borbulhando. Por quê, gente? É ácido junto com as massas da unha. Desencravamento. Agora, pode alugar. Vai colocar um algodão pra tampar o buraco. Olha só, minha gente. Tá tampando o buraco. Tirou o algodão. Agora, vai ver se tem mais alguma bagaceira dentro dessa unha pra desencravar. Tomara que não tenha marnhada, minha gente. Tomara que já tenha desencravado tudo. Não é brincadeira. Tão gostando do vídeo? Não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo. Que é muito importante, viu, minha gente? Se vocês querem ser manipulados... Hello, galera. Aqui quem fala é o Teacher Murilo. E pra quem não me conhece, eu ensino inglês aqui no YouTube atualmente para mais de 130 mil pessoas. E detalhe, eu também sou professor de inglês da Paula. Eu desenvolvi um método fácil, prático e simples de aprender inglês. Um curso de apenas 50 aulas em que você vai aprender a base do inglês para conseguir desenvolver uma conversação. E a Paula me pediu para dar um desconto especial pra vocês. De 250, este curso está saindo por apenas 97 reais. E não é mensalidade. Você paga esse valor uma única vez e tem acesso ao curso pra sempre. Só que tem um detalhe, esse desconto é por tempo limitado. Portanto, se você quer garantir a sua vaga, clique aqui no link da descrição e vem estudar comigo também. E aí, bora?